Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade a Lamentações de Jeremias. Escuta com muita atenção. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renove-se cada manhã. Grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade. Que se assente ele sozinho e fique calado. Portanto, Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que fere. Farte-se de afronta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém. Contudo, terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Porque não aflinge nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverter o homem no seu pleito. Não são do agrado do Senhor. Quem é aquele que manda? E assim acontece. Sem que o Senhor tenha ordenado. Não sai da boca do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Portanto, que se queixaria o homem vivente? O varão por causa do castigo dos seus pecados? Esquadrinhemos-nos os nossos caminhos. Provêmo-los e voltêmo-los para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus no céu, dizendo. Nós transgredimos e fomos rebeldes. Não perdoastes. Está vendo só? Não sai da boca de Deus o bem e o mal? Ou seja, da boca de Deus saem as duas coisas. Ele faz uma pergunta. Não sai da boca de Deus o bem e o mal? Há muitas pessoas que acreditam que da boca de Deus só sai o bem. Existem pregadores que ainda falam. Pode dar água doce e sair água amarga? Mas da boca de Deus sai o bem e sai o mal. Sai as duas coisas. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então, meu amigo, a vida que você está vivendo hoje pode ser em decorrência à desobediência. Você acredita que de Deus não sai coisa ruim, que de Deus só sai amor, maravilha, que você pode pecar, você pode errar, você pode pintar o sete, que de Deus só vem coisa boa, negativo. De Deus vem a palavra, a ordenância do mal. Quando o diabo chegou-se até Deus e falou, olha, Jó está ali de vida boa, vida mansa, vida gorda, aí Deus permitiu com que Satanás matasse os filhos de Jó. Deus permitiu com que o diabo colocasse uma doença em Jó. Ou seja, saiu coisa má da boca de Deus. Ele permitiu. Sim, pode fazer isso. Quando vamos ao juiz terreno e Ele dá a nossa causa por perdida, o que aconteceu? Saiu coisa má da boca do juiz. Ele determinou algo que nós não queríamos ouvir. E assim é Deus. Se você não obedecer a palavra de Deus como tem que ser, você vai ouvir maldição da parte de Deus. Acompanhe o meu vídeo que fala sobre Deuteronômio, capítulo 28, para você entender que de Deus também sai coisas ruins. Se nós desobedecermos, nós vamos ter grandes consequências da parte de Deus. Continue acompanhando os próximos vídeos para você inteirar cada vez mais sobre a lamentação de Jeremias. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.